Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, nossa, velho, no outro vídeo eu tava o tempo todo olhando pra telinha ali. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, como vocês estão vendo aqui. Estou novamente convidado... Sou eu, Pyong Lee. Pyong Lee, brother. Mas as horas ele já saiu, tá ligado? Como vocês estão vendo, Felipe Barbera aqui. E se vocês não conheçam, passem lá no canal dele, que será o primeiro link aqui embaixo na descrição. Se inscrevam lá, ativem o sininho pra vocês verem os vídeos que eu aparecerei lá no canal dele. Eu ensinei umas mágicas bem legais lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí você tá me zoando. Não ensinei mágica assim não, ensinei mágica bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar, então se inscrevam lá no canal dele pra vocês verem os vídeos. Certo? Então hoje, novamente, não serei eu quem irei apresentar e ensinar a mágica. Essa é aquela mágica da hora pra você levar em todo lugar. Alguém fala, faz uma mágica. Você não tá com o saco, você faz uma rapidona que dá pra você levar em qualquer lugar. Eu, por exemplo, levo ela atrás do meu celular. Duas cartas. Um 7 de paus e um 4 de ouros, tá? Se eu pego o 4 de ouros e passo atrás da cabeça do Gui, ele vira o 7 de paus. E o 4 de ouros já tá aqui de volta. Querem ver mais de perto? Mais uma vez, olha só. O 4 de ouros que eu peguei e o 7 de paus. 4 de ouros, 7 de paus. Pega o 7 de paus, se transforma. No 4 de ouros? No 4 de ouros. Eu tô confundindo as cartas tudo. Será que na câmera deu pra ver? Cês tão vendo? Cês tão conseguindo ver? Porque tá meio longe, né? A explicação é a seguinte. Na verdade, eu não tenho um 4 de ouros e um 7 de paus. Na verdade, eu tenho. Só que tão os dois aqui, ó. Na mesma carta. Na mesma carta. Essa é uma carta dupla face. Como que você pode fazer uma carta dupla face? Colando uma na outra. Porque nessa mágica, você entrega a carta pra pessoa. Então, não tem problema ela ser perfeitinha, molinha e tal. Ou então, você pode, existem várias. Você já ensinou no canal fazer uma carta dupla face? Um dia a gente ensina aí. Mas, cara, pega uma carta e cola na outra. É, dá pra fazer uma da hora. É. Que descascar. É, dá pra... É chato de fazer uma carta perfeitinha. É chato. Então, só cola uma na outra. Cola uma na outra pra ficar. E o legal é você colar uma carta de um lado preta e do outro lado vermelha. Pra dar o contraste na hora que você transforma. Ah, mas e a outra carta, Felipe? A outra carta você faz a mesma coisa, só que com o dorso. Pega os dois coringas, pra você não precisar estragar uma carta normal do baralho. E a carta você pode colar com fita dupla face. Porque depois, se você quiser desfazer, você só tira a dupla face. E a dupla face não estraga a carta. Ela não estraga. A não ser que você pegue aquela dupla face da 3M de colar quadro na parede. Aquela, mas pode ser... Não, aquela que é branquinha lá. Isso, isso, isso. Que é bem fininha. Tipo uma pelaria mesmo. É, você faz uma carta do tom. Dupla face e uma carta duplo dorso, tá? A única parte complicadinha dessa mágica é assim. Se eu mostrar o 4 de ouros aqui, dessa forma, e só virar, às vezes a pessoa consegue perceber. Porque o 4 de ouros tá aqui, o 7 deveria vir aqui. Então o que eu faço? Na hora que eu viro a carta, eu também faço... Opa, é o contrário. Na hora que eu viro a carta, eu arrasto ela. Pro 4 de ouros que antes era pra estar aqui, vir pra cá. Então ó, 7 de pausa aqui. Na hora que eu vou virar, eu arrasto e viro. Aí dá a impressão mesmo de que cada uma é uma carta. É. E aí... É só virar a carta. Aí você pega a carta aqui, e aí você pode fazer em qualquer lugar, na sua cabeça, na cabeça da pessoa, embaixo da mesa. É só virar a carta. Volta. E na hora que você for virar, você arrasta de novo. Essa é a mágica mais rápida do mundo, para você levar em qualquer lugar com você. E essa mágica, cara, eu faço em bar, às vezes, com a galera e tal. É visual, então pra bêbado é bom. Porque você não vai entregar o baralho pro cara, ele não vai querer te zoar. Nada, as pessoas não encostam na carta. É simplesmente, ó, tem duas cartas aqui, pá, pá, pum, guardou a carta, show de bola. Ela não encosta e ela não pode encostar. Ela não encosta e ela não pode encostar. Dupla face e duplo dorso. Mas é bom porque ela é visual, então você consegue mostrar pra várias pessoas, não tem uma pessoa específica que participa da mágica. E ela cabe atrás do celular ou na sua carteira. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Novamente, se vocês não são inscritos no canal do Barbie L, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição e se inscreva. Espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. Uma mágica bem legal, uma mágica que, querendo ou não, pode ser de improviso, né? Porque é só colocar as cartas atrás da capinha. Ou então deixa na carteira, né? Deixa na carteira, é. É, na carteira também, tanto faz. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E, eu já falei, pode se inscrever nesse canal? Já. Já? Mas se inscreva de novo se você ainda não é. E o like nesse vídeo aqui, que se não... Não consigo pensar em nada. Se inscreva no canal dele, se inscreva no meu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.